O que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus? A passagem apocalíptica de 2 Tessalonicenses capítulo 2 nos revela o que vai acontecer antes da segunda vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 4 Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os dois versículos bíblicos nos dizem que antes da vinda do Senhor Jesus, duas coisas precisam acontecer. Paulo literalmente disse que Jesus não virá até que haja uma grande apostasia na igreja. A manifestação do homem do pecado, que é o anticristo em pessoa. As escrituras prevêem o surgimento de um indivíduo na história que será influenciado por Satanás e trará engano a muitos. Este indivíduo, conhecido como o homem do pecado, ou o filho da perdição, será um mestre enganador capaz de desencaminhar pessoas de todas as origens, desde as mais altas às mais baixas, dos educados aos não educados, líderes influentes aos cidadãos comuns. Nenhum estará imune à sua decepção. As atividades do anticristo estarão envoltas em mistério, alimentadas pelo poder oculto de Satanás e acompanhadas de falsos milagres, sinais falsos e maravilhas enganosas. A fonte do poder enganoso do anticristo reside nas profundezas do inferno, pois ele é energizado pelo próprio Deus do engano. Esta força das trevas lhe concederá a habilidade de levar a cabo sua agenda enganosa, desencaminhando multidões e causando grande confusão e dano espiritual. Ele explorará as fraquezas e vulnerabilidades da humanidade, apelando aos seus desejos e se aproveitando da falta de discernimento. O homem do pecado será uma figura sem precedentes na história do mundo. Ele eventualmente será revelado e se exaltará acima de tudo o que é considerado divino. Ousadamente se posicionará como um substituto de Deus na vida das pessoas, tornando-se um ídolo a ser adorado. O desejo de Satanás de ser adorado será realizado através deste homem do pecado, à medida que ele engana a humanidade e se apresenta como seu salvador. Esta figura enganosa prometerá a seus seguidores paz e alegria no presente mundo, em vez de focar na esperança do céu ou num mundo futuro. Ele convencerá as pessoas de que possui o que elas precisam aqui e agora, atraindo-as para a sua sociedade, onde serão obrigadas a receber sua marca para poderem comprar ou vender. Aqui reside uma das muitas diferenças entre Jesus e o anticristo. Jesus não direcionou a atenção das pessoas exclusivamente para o momento presente. Ele compreendeu e enfatizou a natureza temporária deste mundo. Jesus consistentemente apontou as pessoas para o reino eterno dos céus, lembrando-os da glória da casa de seu Pai. Ele os encorajou a pôr em sua mente nas coisas de cima, e não ficarem totalmente preocupados com as coisas terrenas. No entanto, o mundo em que vivemos hoje está consumido com um foco na vida presente. As pessoas estão fixadas no imediato, negligenciando considerar o que vem depois desta vida. Muitos dedicam bastante tempo e energia planejando a aposentadoria e buscando segurança financeira, não reconhecendo que a aposentadoria não é garantida. Porém, uma coisa absolutamente certa é a eternidade. Cada indivíduo passará a eternidade no céu ou no inferno. Segunda Coríntios 4,4 O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A mensagem do Evangelho nos compele a contemplar a eternidade e confrontar a verdade de que o momento presente não é eterno. O Deus deste século cegou a mente dos que não creem, impedindo-os de verem a luz iluminadora do Evangelho que revela a gloriosa natureza de Cristo. No tempo devido, o homem do pecado será revelado, cativando um mundo perdido e alegando ser a fonte de toda esperança e remédio para todas as feridas. Ele audaciosamente se apresentará como Deus, fazendo afirmações que são exclusivas da divindade. Além disso, exigirá a adoração que é reservada somente a Deus, Ano após ano, inúmeras teorias surgem a respeito da identidade do homem do pecado. Em um momento ele é especulado ser um presidente, no próximo um primeiro-ministro e depois um empresário rico. Porém, quando o homem do pecado emergir no cenário global, não haverá dificuldade em reconhecer sua verdadeira natureza como o anticristo. Observando o mundo ao nosso redor, podemos discernir o espírito do anticristo trabalhando em vários âmbitos. Ele é evidente em governos, na indústria do entretenimento, canais de notícias, empresas e até instituições educacionais. Examinando a direção que a sociedade está tomando e os valores sendo glorificados, a presença do espírito do anticristo se torna aparente em diferentes aspectos de nossas vidas. Lamentavelmente, este espírito também infiltrou as igrejas com a propagação de doutrinas não bíblicas e o surgimento de novas religiões associadas ao anticristo na era atual. Cautela é essencial, pois nem tudo que se diz cristão está alinhado com a verdade. É vital discernir a autenticidade da música cristã, pois uma porção significativa pode não refletir verdadeiramente os valores cristãos. Da mesma forma, nem toda pessoa que se posiciona atrás de um púlpito segurando uma Bíblia é genuinamente nascida de novo. A Bíblia nos adverte previamente que alguns se desviarão da fé, se rendendo a espíritos enganadores e abraçando falsos ensinos. Portanto, não deveria ser uma surpresa quando encontramos igrejas promovendo falsas doutrinas ou testemunhando acontecimentos lamentáveis dentro delas. A Bíblia explicitamente nos informou sobre essas eventualidades. O espírito do anticristo busca enganar até mesmo os eleitos de Deus, contribuindo para um grande afastamento da verdade. Falsas doutrinas e ensinos que já estão presentes na igreja serão instrumentais em alcançar isso. Esses ensinos parecerão convincentes, fazendo as pessoas rejeitarem a verdade do Evangelho. Eles fornecerão licença para indulgir em desejos pecaminosos e viver em estado de pecado dentro da igreja. Inúmeros falsos mestres surgirão, disseminando doutrinas e ensinos errôneos. Estes indivíduos não emergirão do mundo, mas virão de dentro da própria igreja. É desencorajador perceber que até mesmo os mestres confiáveis podem permitir que o espírito do anticristo influencie seus corações. Um exemplo ilustrativo disso ocorreu alguns anos atrás, quando um grupo de pregadores dentro da igreja começou a espalhar falsos ensinos com relação à graça, salvação e o reino de Deus. Sua doutrina colocava uma ênfase excessiva na graça de Deus, distorcendo-a numa desculpa para pecado irrestrito. Eles propagaram a noção de que Deus, em sua abundante graça e compaixão, não se importaria se seus filhos persistissem em um estilo de vida de pecado perpétuo. Este ensino distorcido rapidamente ganhou popularidade, se espalhando pelas igrejas por conceder aos crentes a liberdade de viver de acordo com desejos mundanos. Foi alarmante testemunhar o quão prontamente muitos crentes abraçaram este falso ensino e o propagaram a outros. O atrativo deste ensino era o alinhamento com os desejos e preferências dos indivíduos. No entanto, deve ser reconhecido como uma falsa doutrina, pois levava os crentes ao pecado e os desviava da verdade da palavra de Deus. Além disso, a palavra de Deus em Romanos 6, 1, 2 adverte contra abusar da graça de Deus como licença para pecar. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos nele? Qualquer ensino que inspire ou dê liberdade para pecar é um ensino do Espírito do Anticristo e está caminhando para o afastamento da igreja. Uma vida perpétua de pecado fará o crente retroceder. Aceitar falsos ensinos mostra nossa falta de entendimento sobre a palavra de Deus e a doutrina de Deus que alegamos crer. Veja, ensinos como esses são inspirados pelo Espírito do Anticristo para cumprir as escrituras que dizem, a não ser que venha primeiro a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Portanto, como crentes, há uma grande necessidade de sermos vigilantes, orar e estar em nosso posto para que o Espírito do Anticristo, por meio de falsos ensinos, não nos arrebate de Deus.